É isso, da altura. Estica o braço, estica o braço. Estica o braço, estica o braço. Estica o braço, estica o braço, espera e sai. Boa, boa, movimenta. Boa, boa, movimenta. Boa, boa, movimenta. Boa, boa, movimenta. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 Eu!